Meus amigos, bem-vindos a Nova Leal. Vamos aqui para um vídeo de notícias falando sobre a suposta isenção de compras até 100 dólares que foi decretada pelos tribunais superiores. Então, se você viu essa notícia, comenta aí, pessoal, porque está tendo muito disse-me-disse, uns falando uma coisa, outros falando outra coisa. E claro que eu estou soltando vídeo aqui para deixar vocês entendendo totalmente desse assunto e deixar bem claro aí o que foi essa decisão dessa suposta isenção até 100 dólares. Então, bora para o vídeo. O que aconteceu, pessoal? Um advogado entrou na justiça em 2020, se não me engano, de uma compra que ele tinha feito em 2017. Então, isso já tem um tempo. Por que ele entrou na justiça? Porque existe uma lei muito antiga, se não me engano, dos anos 80, que essa lei dava aí a isenção de até 100 dólares de compras internacionais. Então, se você comprasse até 100 dólares, né, hoje 500 reais, você não pagaria nenhum tipo de imposto de importação. Só que, depois disso, a própria Receita Federal soltou aí portarias alterando, né, essa isenção. Só que, qual que foi a confusão? Tem alguns magistrados aí que falam que a portaria não está acima da lei. Só que, para outros, já dizem que está. Por quê? A portaria, pessoal, é mais rápido, né, com a portaria você resolve ali com uma canetada. Para você mudar uma lei de importação, de taxação, que é essa lei antiga, é muito trabalhoso e burocrático. Então, por isso que eles não mudam logo a lei. Porque aí tem aqui para deputado, e não sei o que, e fazer lobby, enfim, politicagem. Então, foram empurrando com a barriga fazendo só a canetada, em vez de fazer o serviço correto. E aí, esse advogado lá de Curitiba fez uma compra lá em 2017 e foi taxado em 400 e poucos reais. Aí, ele entrou na justiça pedindo esse valor de volta, alegando essa lei antiga e ainda pedindo juros, né, correções monetárias desse valor devolvido. Só que, pessoal, isso aí foi se enrolando, né, justiça brasileira sabe como é que é. Só agora, em 2024, que saiu esse resultado de uma compra que ele fez em 2017. Então, é bom a gente deixar claro isso. E o resultado foi a favor dele. Então, o juiz deu a causa para ele, a União ainda tentou recurso. Então, pessoal, foi enrolando o negócio ali, e assim, para ele ganhar ali 500 e poucos reais no final das contas, né. É aquela história, né. Por isso que muita gente nem entra na justiça, porque o trabalho que você tem, o tempo que você tem que perder, os anos, né, que esse problema é na sua cabeça, por causa de 400 reais, 500 reais. Mas, enfim, ele fez e deu certo, ganhou. Só que, pessoal, não é que agora toda compra internacional, até 100 dólares, está isenta de imposto. Essa que é a grande confusão. Mas, antes de mais nada, só quero lembrar para vocês, meus grupos de promoções e ofertas Telegram, WhatsApp, está bombando as melhores ofertas da China e do Brasil. Se você não participa, pessoal, link na descrição. Escolhe o WhatsApp ou Telegram. Escolhe o que você usa mais, que a gente posta todos os dias, o dia todo, as melhores ofertas do Brasil e da China. Quando é da China, pessoal, só posto promoções até 250 reais, né, que tem aquela isenção de imposto. Ou, quando é acima disso, eu procuro o produto que tem estoque no Brasil, para vocês não pagarem muito imposto. Então, as melhores ofertas, link na descrição, de graça para entrar. Então, eu vi muita gente compartilhando essa notícia, pessoal, de forma errada. Praticamente uma fake news, né? Sei lá, deve ter gente que está comprando aí, adoidado, produtos até 500 reais, achando que não vai ser taxado. Pessoal, essa decisão, ela vale para produtos comprados, né, para compras antes do remessa conforme. O remessa conforme, né, já tem aí um ano, até um pouco mais. Então, vale para compras feitas antes do remessa conforme, porque o remessa conforme, ele chegou, né? E aí sim, depois do remessa conforme, já não tem como você alegar mais essa lei. Mas antes, tem como você alegar essa lei, só que você vai ter que entrar na justiça, tá? Não é automático, não. Aí, os trâmites, aí, você tem que ver com advogados, você consegue entrar só pelo pequenas causas, né, que não precisa de advogado, se realmente precisa de um, mas enfim. Então, você tem que entrar aí na justiça com as compras que você fez antes do remessa conforme, para tentar esse dinheiro de volta, né? Com certeza vai ser mais rápido. Então, se tiver algum advogado aí nos comentários, comenta aí. Mas como já teve essa decisão favorável para esse cara lá, para esse outro advogado, né? Então, provavelmente, já vai ser mais rápido aí para quem quiser entrar agora. Não vai demorar todos esses anos, mas é como eu falei, pessoal. Só compras feitas antes do remessa conforme e você tem que ter esse trabalho aí. Então, é importante a gente deixar aqui bem claro, depois do remessa conforme, né? Vocês sabem, compras aí até 50 dólares, 250 reais, não paga o imposto federal, paga o imposto estadual, né? O valor vai direto para o seu estado, né? O federal, até 50 dólares, 250 reais, você não vai pagar. Lembrando que isso é provisório, direto solto aqui notícias, né? Assim que sair uma notícia nova, já volto aqui para falar para vocês, porque o governo ainda está se decidindo, né? Eu já falei todos os outros vídeos, eu sempre comento que existe uma grande pressão das associações das indústrias nacionais, tem matérias que estão no STF já para ser votadas, muita gente pedindo cancelamento dessa isenção, né? Que tem que taxar tudo. Já a outra galera, alguns deputados tentaram umas leis aí para aumentar essa isenção de imposto. Muito complicado, veja o último vídeo de notícias que eu soltei, que lá eu explico passo a passo, né? Como começou aí essas taxações de compras internacionais. Então, veja o meu último vídeo, espero que tenha ficado claro aqui para vocês essa notícia dessa suposta, né? Isenção de imposto até 100 dólares, compartilha com algum amigo seu aí que está perdido, que não está sabendo o que está acontecendo, que está falando que agora pode comprar até 100 dólares, está tranquilo, compartilha com ele para ele entender direitinho. E vou deixar na descrição também as fontes aí, né? Que eu usei para poder fazer esse vídeo. Deixa um like que me ajuda demais e deixa qualquer comentário, pessoal. Comenta qualquer coisa que hoje em dia o YouTube, ele dá muito valor para comentários no vídeo. Se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se discorda, comenta aí. E valeu, obrigado e tchau.